Hoje, dois anos ali de cancelamentos e adiamentos, carnaval foi, as escolas estão na avenida. E aí, teve um vídeo que viralizou de um dos ensaios da escola Paraíso do Tuyuti, lá no Rio de Janeiro. E todo mundo ficou de queixo caído com a princesa da escola. Sério, olha essa pessoa sambando totalmente em sincronia com a bateria ali atrás. Olha como ela levanta, galera. E aí, tem o passeio. Rapaz, arrebentando, olha aí. Não é? E ela vai na sincronia. Um show. Olha só. Olha só as pernas, a colocação. Perfeição. Olha a postura dela. É, eu só olho perna. Mas é um todo, ó. É, os braços são sincronia com as pernas, as mãos estão bem colocadas. Aprende agora que tem um X. E tu, daqui tem que andar com isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Olha a sincronia com a galera ali de trás. O passinho, ó. Olha lá. Eu tô muito lascada. Gil, que nota? Olha, que espetar. Eu dou 10. Ana. Nossa, nota 10. Nossa, nota 10. Nossa, nota 10. Nossa, nota 10. Todo mundo deu 10. E aí você foi procurar. Obviamente, fui atrás de Mayara. E tentei, de repente, porque além de princesa, ela é professora. Aí eu fui tentar aprender um pouquinho do samba no pé. E bom, aí vocês podem ver o que que saiu. Ela é uma boa professora. Mas eu tive uma só aula e eu me dediquei. Vê lá. Deixa a gente ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Fica falando que tá ruim, não fala. Não, não tá ruim, tá ótimo. Não, gente, vamos ver. Depois a gente vai. A gente deu a nota 10 pra ela. A gente deu o seu. Aí, quando a gente voltar da sua aula. Vai ter nota? Claro. Gente, galera, vamos ver o VT, tá? Afinal, Juju. Ah, que beijo. Roda. Eu quero saber qual que é a tua história com o samba, desde quando esse amor começou. Desde bem novinha, eu comecei 10 anos, né? Comecei 10 anos no aprendiz do Salgueiro. Em 2011, eu fui convidada pra ser passista daqui do Tuiti e do Salgueiro ao mesmo tempo. Em 2017, eu fui convidada pra ser musa daqui do Tuiti. E aí, em 2018, eu engravidei e decidi largar tudo e ficar só com o Tuiti. E hoje em dia, eu sou princesa da bateria. O que a gente percebe naquele vídeo, que chamou toda a atenção, é a sincronia que a Mayara tem com a bateria. Todo mundo consegue aprender a sambar ou é uma coisa nata, que vem assim, você já nasce meio que com esse talento? Tem umas pessoas que nascem, tem o dom, mas também como professora de samba, por experiência, eu digo que a gente também pode aprender a sambar. Você acha que você consegue me ensinar alguma coisa? Não sei nada. Vamos lá. Vamos lá? Vou te ensinar os passos básicos, né? Que a gente faz assim, que é um espaço que... O chum vai dar certo. Primeiro a gente vai fazer atrás, contratempo. Atrás. Troca a outra perna agora. Atrás. Vai trocando. Tá? Essa é a marcação. Quando você sambar, você tem que marcar o pé dessa forma, atrás. Ok. E aí agora a gente vai colocar o quadril. Vamos parar. Vamos fazer o quadril. Vai fazer um, dois, três. Jogando o quadril. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora a gente vai juntar o contratempo junto com o quadril. Vai ficar contratempo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí tem o braço. A gente coloca o braço. Oi?